É a pergunta campeã, em relação à data, e o plano não prevê ainda uma data, ele prevê condições para que a gente possa prever quando esse retorno gradual deve se iniciar. Explica para a gente quais vão ser esses critérios que a Unicamp vai seguir. Certamente o primeiro critério é seguir o critério determinado pelo Estado, que é no mínimo quatro semanas na fase amarela da região e mais de 80% do Estado também na fase amarela. Isso a gente tem acompanhado. Provavelmente isso vai acontecer, espero, em setembro, e somente quando essa condição acontecer que a gente vai definir a data para iniciar um processo gradativo de retorno. O gradativo significa 20% de funcionários, uma primeira etapa, depois mais 20%, depois que entram os estudantes. Ou seja, é um processo que vai demorar três a quatro meses para se completar. Então, por isso mesmo, o segundo semestre será essencialmente de atividades remotas ainda. Além disso, alguns pré-requisitos. Nós estamos lançando também um software onde as pessoas obrigatoriamente terão que colocar os seus dados, ou seja, como estão se sentindo. São cinco perguntas muito simples que a gente tem que fazer, sete perguntas que a gente tem que fazer. Se tem febre, se está se sentindo bem, se tem alguma para sentir aí os sintomas das pessoas. E também um pré-requisito fundamental, que é a testagem de todos. Todas as pessoas da comunidade, estudantes e funcionários, que eventualmente retornarem às atividades presenciais, inicialmente serão testados. E a gente vai programar também algumas testagens. Além disso, precisamos organizar toda a universidade para ter o espaçamento, treinar todos os funcionários. O treinamento também será obrigatório. A gente treinará todos os estudantes, os funcionários e os professores. Então, é uma operação muito complexa que requer um pouco de tempo. E, portanto, a gente está com cuidado muito claro de fazer, planejar esse retorno agora de uma maneira muito cuidadosa para ter todos os elementos necessários para voltar com tranquilidade quando isso acontecer.